Não tem como não fazer esse comentário, não vim aqui trocar essa ideia com vocês. Acabei de comer um befão, aquele paulista maravilhoso, sabe? Do mesmo jeito que tem aquelas lanchonetes no Rio, com sucos e os hambúrguichos todos, aquela coisa deliciosa. Aqui em São Paulo tem uns restaurantes, né? São lanchonetes, restaurantes, enfim. Comi um bef maravilhoso, 25 pilas, porque o de 30 tem a batata e eu não gosto de batata frita. Ai, feijãozinho marrom, farofinha, molho de pimenta, tipo, muito gostoso. Mas eu vim aqui porque com o panduzinho cheio, eu me lembrei de tecer esse comentário com vocês, que vocês já devem estar sabendo que houve o lançamento de uma grande obra-prima na música popular brasileira. Vocês já estão sabendo? Se não estão, tem que dar Google. Vai aparecer. É só colocar obra-prima atual, música popular brasileira. MPB vai, com certeza, entrar o clipe, a melodia, a letra, dizer quem compôs, quais são os instrumentos que estão sendo tocados. É uma coisa, assim, realmente life-changing. Vocês precisam ver. A letra é realmente uma obra-prima. E a outra coisa que eu queria falar pra vocês, deixa eu sentar e colocar minhas perninhas pra cima. Não sei se vocês estão vendo, olha, eu tô saindo de dentro de mim. É tipo o homem da máscara de ferro. Fiz aquele peeling CO2. E tô aqui, tipo... Então, tenho que fazer coisinhas. Vou fazer aqui minha perninha pra cima com irudóide, por causa das varizes. E a outra coisa que eu vim tecer esse comentário com vocês... Eu já ri tanto, gente, mas eu já ri tanto. Eu ri de chorar, ri sozinha. A moça que tá aqui em casa deve estar achando, inclusive, que eu sou louca. Porque eu fiquei sentada aqui com as perninhas rindo, rindo. Os lagriminhas escorriam e estavam hidratando aqui a minha craquinha de pós-saída do laser. Tudo bem que o mundo não dá voltas, ele capota, né? Mas eu me lembro de ver, há pouco tempo atrás, uma cena da Kéfera comendo, sei lá, um pepino, uma abobrinha, com um quisuco, um, sei lá, um tang, uma gelatina, não sei o que que pozinho era aquele, falando que ela tava com vontade de comer doce, que ela tem compulsão alimentar e que era daquele jeito que ela resolvia. A magrinha, branquinha, com um corpinho normal. Corpinho normal, eu digo, não esses corpos feitos em academia, que quando você vê todos os músculos muito definidos, você fala, bom, esse corpo tá sendo trabalhado com o foco. E ela tava com um corpinho magrinho, branquinho, todo arrumadinho, natural, assim. Achei, inclusive, ela linda com aquele cabelo ondulado de sempre, que eu amo, amo cabelo ondulado. Bom, e se...